Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu vou rir Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu vou rir E agora? Eu quero falar sobre ela Entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado De novo Eu quero falar por ela Esse amor por ela tá me machucado Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando E que eu vou falar Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela E esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Só vocês Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer